Música Manhã, dourada manhã Voam abelhas entre os girassóis Há violetas por todo jardim E a primavera espera por nós Ai, é amanhã, dourada manhã Nos teus cabelos e os campos de trigo Já é verão em nossos corações Na chuva das paixões eu vou Não quero abrigo Amor, a eterno amor Força estelar que em tudo irradia Toca meus lábios, meu coração Com a luz da música e tua poesia Manhã, dourada manhã Voam abelhas entre os girassóis Há violetas por todo jardim E a primavera espera por nós Rainha, amanhã, dourada manhã Os teus cabelos e os campos de trigo Já é verão em nossos corações Na chuva das paixões eu vou Não quero abrigo Amor, a eterno amor Força estelar que em tudo irradia Toca meus lábios, meu coração Com a luz da música e tua poesia Amor, a eterno amor 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 Amor, a eterno amor